Brasil, em 32, salvo uma exceção, em 28, por uma mulher que entrou na justiça e ganhou o direito, porque ali dizia-se brasileiros, assim como na ABL, e quem trabalha com língua portuguesa sabe que é o masculino plural genérico, então brasileiros ali contemplariam não só homens como mulheres, ela entrou, ganhou a causa e votou em 28, mas ainda só tem o direito de sufragio brasileiro, em 32, foi o quarto país no mundo a conceder o direito à mulher a votar. Então, assim, como que você vê essa questão, a sua experiência na candidatura? A gente só vai, Jane, administrar mais o tempo? Porque quatro em ponto a gente encerra o programa e a gente tem mais duas. Eu até já trouxe um projetinho escrito aqui para falar para você, que nos últimos anos o Brasil vivenciou um grande progresso nessa questão do debate público em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, maternidade e carreira vem sendo discutido amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. Mas a luta pelos direitos das mulheres vem progredindo não só no Brasil, como também em todo o mundo, que alguns avanços já foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto, como você disse, e o direito a ser eleita. Porém, no que tange a representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado, como você já falou aí. Muitas mulheres ainda têm muita dificuldade de ocupar cargos de poder e a ser eleita ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e as mulheres que reverberam. Até hoje, no nosso cenário, existe a baixa representatividade. Eu, enquanto política aqui, passei por muitas questões. É claro que não vou falar aqui de partidos, de coisa. E que existe a lei feita pela deputada Benedita da Silva, que dá um direito a uma porcentagem extra às mulheres na conta partidária. Só que eu não recebi isso. Foram divididos entre mulheres e os homens. Já começa por aí. Eu estou falando, enquanto, as coisas que eu passei. De não escutar a mulher, de escutar mais os homens, de a gente tentar se comunicar e a dificuldade que a gente encontra nesse meio. Tanto aqui em Niterói, na Câmara dos Vereadores, só três mulheres foram eleitas. Tem três mulheres na Câmara, para você ver. Então, nós temos que lutar muito pelo nosso espaço. Claro que tem que ter mais mulheres na política, para a gente lutar pelos nossos direitos, de recuperação de salários, por todos os nossos direitos. Mesmo assim, nosso espaço de pala está muito pouco ainda. Ainda somos muitos vetadas. Eu passei, enquanto política, muitas situações. E eu acho que, assim, não é que eu vou desistir de voltar, porque eu quero o meu lugar e eu sou mulher de voz, mulher de fala. Pela essa questão mesmo de eu ser uma mulher, uma comunicadora, sendo mulher de voz, espaço de fala, eu fui muito perseguida. Inclusive, fui perseguida por mulheres, porque existem mulheres machistas. Existe essa questão das mulheres perseguirem outras mulheres, de não aceitar que você vá em frente, que você lute pelos seus ideais. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Sabe, Renata? Com certeza, é. Obrigada, Jânia.